Oi, tudo bem? Espero que sim, começando mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raelyne, tenho 24 anos, sou casada e mãe de um vício pro Lourenço. Gente, eu tô com outra roupa, mas é que eu não fiz a introdução. Mas a gente vai num lugar super legal, super gostoso e eu quero mostrar tudo pra vocês. Então bora lá pro vídeo. Agora tá verde a luz. Que foi? Olha lá, papai, vai tirar uma foto, vai dar um sorriso. Deixa eu mentirar uma foto. Olha, papai. Olha que lindo, filho, essas flores. Pera aí, pera aí. Espera, papai, ó. Olha lá, papai. Olha o tamanho daquele leão, Lourenço. Leão. Leão, pera aí, filho. Passa álcool, ó. Olha, Lourenço. Pera aí, filho, filho. Amor, vai ali, ó. Pera aí, tá? Olha, Lourenço. Vamos lá ver primeiro. Olha o leão, vou tirar uma foto perto do leão. Fica aí. Olha aqui. Não, ele é de mentira. Ele é bonzinho. Olha aqui, ó. Olha o formato, ele é o brinquedo da parte. Aí. O olho. Dá um sorriso aqui. Olha aqui. Cadê o sorriso? Que lindo. Espera, espera. 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 Que chique. Vem cá, Lourenço. Nossa, é muito legal. Tá feliz? Espera, mamãe. Não. O que você quer? Qual você quer? Mas tem criança lá já. Olha, Lourenço, tem um mercadinho. Você quer ir no pula-pula? Quer ir nesse pula-pula? Não. Não. Acho que tem que tirar o sapato. Espera aí. Não é pista, não é. Porque tem greco. Olha aqui, ó. Pula aqui, ó. Olha, pula aqui dentro. Na piscina. Pula, pula. Pode pular, pode pular. Olha que legal, Lourenço. Eu sempre quis ir nesse negócio. Pula aqui em cima de novo. Pula aqui em cima de novo. Pula aqui, pula de novo. Vai, vamos, vamos. Vai, pula. Pode pular. Que legal aqui, né? Os brinquedos são mais... Tipo shop. Olha que legal. Vai, pula lá. Vai, um, dois, três. Um, dois, três. Já. Senta aí. Que legal, Lourenço. Vai na nuvem. Olha a perninha. Abre a perna. Abre a perna. Que legal, filho. Oi, fala joia. A cara dele. A cara dele. Vamos no carro da polícia? Vai de lá, amor. Isso, isso. Calma aí. Tem que pôr pra funcionar. Aí, ó. Ó teu carro. Como que você leciona? Dessa Star, né? Legal. Aí, ó. Vai correr, ó. Ó lá na tela. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai. Acelera. Vai, olha pra frente, moço. Ó o carro do Lourenço. O carro do Lourenço foi parar lá em cima. Ó, e bateu na placa. Ó. O papai tem que ter um pedaço de pizza. Ela parte. É, ela parte. Ó lá, dá um pedaço de pizza pro papai. Tem comida aí? Ah, é pizza. Ah, tem pizza. Aqui, vamos fazer um cachorro quente. Vamos pôr aqui embaixo, ó. Vamos fazer um cachorro quente. Essa daí é a torneirinha. Essa daí é o liquidificador. Olha aqui esse cachorro quente. Olha aqui. Põe pra baixo, ele quer um pedaço. Vai lá. Não, não joga no chão, não, filho. Amor, esse é alto, hein, amor. Amor. Esse é alto, amor. Escutou? Joga mais bola lá debaixo dele, ó. Joga mais bola debaixo dele. Ó, quase, hein. Ixi, teu papai tá ruim, hein, Lauren? Olha, meu urso. Olha, meu amor, naquele Fórmula 1 ali, ó. Naquele Fórmula 1. É, vamos lá no avião lá. No Fórmula 1 ali também é de coisa, ó. Ah, não, é a parte. É 20 reais a parte. Vamos lá no avião lá, ó. Vamos lá no avião. Oi, urso. Esse é um videogame enorme. Vamos lá naquele primeiro, no avião? Tem que chamar o moço ali, ó. Que legal, hein, Laurenza. É um foguete. Encosta, fi. Ah, tá. Ele tem que mexer. Ela tem que mexer. Olha lá, Laurenza. Olha, Laurenza, que legal. Olha lá, você tá dentro daquele avião lá, ó. Olha lá você, ó. Ah, caiu. Ó. Olha o mercado. Esse não é o telefone, não. Ele é de passar a compra. Olha o pão. Pergunta pro papai se ele quer um pão. Tem pão. Olha o quanto pão. Tem muito pão. Você viu que ali é um pet shop? Isso. Oi. Igual do Blip, Laurenza. Passa por aqui agora. Igualzinho. Ó, vem cá por esse daqui, olha o quanto. Uh, uh, gol do Blip. Olha lá, agora escorrega no escorregador. Agora escorregador. Cadê o escorregador? Cadê o escorregador? Isso. Vamos. Vamos. Oh, grudou a perna. Aê. Entende, Lu? Tem. Agora tem como você passar por aqui, ó. Ó, por aqui, ó. Entra por aqui. Isso. Entra por aí, ó. Ó, ao invés de você subir aí, ó, você sobe por aqui, ó. Ó, pô, pô. Ó, pô. Olha aqui, por aqui, ó. Vem por aí. Isso. Opa. Aí, ó. Sobe por aí agora. Tá feliz? Olha aqui pra mim. Você tá feliz? Sim. Oi. Vai, pula. Isso. Agora pula aqui. Pula aqui. Uhul. Vamos. Olha que legal. Achou. Achou. Vamos fazer comida aqui? Sim. Vamos fazer comida. Deixa aí. Você chegou do trabalho, doutor? Doutor? Sim. Você vai fazer comida agora? Doutor Dodói. Aí, você tem que lavar a mão primeiro, né? Você viu que tem uma geladeira aqui, ó? Opa. Abre a geladeira. Não tem nada. Não tem nada aí dentro? Não. E aqui no forno? Vamos fazer um bolo? Põe um bolo aí pra gente. Não. Cadê a forma pra fazer um bolo? Não. Pega uma forma aí pra você pôr um bolo aqui. Achei. Bate no liquidificador o bolo. Não. Que engraçado, né? Serviu? Laurence. Não vai na gente, viu? Uuuhu. Ai, que fofo. Vamos tirar uma foto? Deixa a mamãe tirar uma foto. Espera aí. Vai aqui, Laurence. Dá um sorriso. Laurence, dá um sorriso. Vamos lá beber o suco, então. Hop. Nossa, que suco bonito. Já trouxe ketchup? Olha que legal a mesa. Olha. Mamãe pega. Mamãe pega, sim. Mugar legal, né? Muito bem legal. Olha isso. Gente, muito chique. Muito chique, Laurence. Você gostou? Você viu que tem uma moto na parede? Aí, ó. Uma Vespa. Olha, pneu de... O que que é? Caminhão? Caminhão. Caminhão. O lugar é muito legal aqui. Pensa no lugar legal. É muito bacana. Olha isso. É muito decorado. É no mesmo lugar do... O chão. Dos brinquedos, sabe? Eu gostei demais. É, Laurence quer. Que delícia. Tá, a gente vai comer. Obrigada, meu irmão. É isso, por aí. Que delícia. Acho que não precisa ir para o prato, não, né? Precisa? Eu adoro. Dá álcool para mim, amor, por favor. Vai pedir um cico de morango natural aí. Que delícia. E batata com cheddar e bacon. Tem bastante bacon, hein? Vai chegar uma bolinha de queijo também. Ó, tá quente, tá? Mamãe vai pôr aqui para esfriar. Aqui tem a parte do show, ó. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Esse lugar é muito gostoso. Nossa, eu gostei demais. Foi a primeira vez que a gente foi. Achei lindíssima a decoração. Os brincados muito legais. A Laurence se divertiu pra caramba. A gente paga 10 reais a hora para a criança brincar. E mais o que a gente consumiu lá dentro. Mas estava muito gostoso. Eu amei. A Laurence amou. Eu como aí tomamos. Nós comemos, brincamos. Depois a gente saiu de lá e foi comprar um churros. Fazia tempo que eu estava com vontade de comer churros. Só que eu não mostrei para vocês. Deixei o celular dentro do carro. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, esqueci o que eu curti. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nada. Um grande beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus.